Edilene Oliveira e amigos da TV Cidade Verde, eu não sei se vocês estão lembrados, mas na semana passada, o companheiro repórter Wellington Cássio realizou uma matéria com a polícia militar falando sobre a prisão deste suspeito aí. Um rapaz que está sendo colocado como praticante de furtos e roubos cometidos principalmente em estabelecimentos comerciais, aqui na Cidade de Sorriso. Inclusive, no dia em que o Wellington fez a matéria, o próprio suspeito resolveu falar com a imprensa. Sim, eu trabalho, mas isso aí, mano, é um jeito de me livrar da polícia, entendeu? É um esquema de me sair, de ser não visto pela polícia, entendeu? Eu tenho que trabalhar, faço meu corre e vou trabalhar. Isso com frequência, eu tenho hábito para roubar? Não, não. Não? Não. Quantas lojas você entrou para roubar e furtar? As três lojas de celular aqui de Sorriso. A versão dele foi dada, mas dando continuidade a estas investigações, a polícia judiciária civil começou a levantar ainda mais o caso. Chegaram aí a esses vídeos que estão sendo mostrados, mostrando a ação deste suspeito, junto a muitos furtos e roubos praticados aqui. Inclusive, posterior, também mais objetos furtados e roubados foram encontrados. O detalhe é que a polícia judiciária civil também conseguiu levantar que esse suspeito já havia contra ele um mandado de prisão por tráfico de drogas no estado do Maranhão. E constava contra ela um mandado de prisão lá da cidade, de uma cidade lá do Maranhão, de tráfico de drogas. Então, aqui na delegacia foi dado cumprimento a esse mandado de prisão e em maiores checais, em maiores conversas com o suspeito. E também em análise às filmagens, como as características dele eram muito parecidas com uma pessoa que estava cometendo esses crimes pelas filmagens, ele nos relatou, acabou nos confessando que seria o autor de dois furtos cometidos aqui na cidade e também de dois roubos. As vítimas desses roubos foram trazidas aqui à delegacia de polícia e acabaram reconhecendo ele realmente como sendo o autor desse crime. E também alguns objetos furtados dessas lojas também foram encontrados em poder do agente e logo esses objetos serão devolvidos às respectivas vítimas. Há alguns dias, os órgãos de segurança pública aqui da cidade de Sorriso estavam muito dispostos a colocar esse suspeito atrás das grades, porque não foram poucos os furtos e os roubos que ele cometeu, segundo as polícias, aqui em Sorriso. As imagens são de Douglas Calixto, eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde.